Dezenas de profissionais estão envolvidos na montagem de um cenário especial para o debate. Som, iluminação, câmeras, tudo está sendo testado. São os últimos ajustes para deixar tudo afinado para a próxima sexta-feira. O apresentador, Carlos Magno, vai ser o mediador. Já é a quarta ou quinta experiência desse tipo, mas cada uma com um Q diferente, porque a eleição é sempre diferente de uma da outra. Já confirmaram presença Ronaldo Caiado, Zé Eliton, Daniel Vilela, Kátia Maria e Wesley Garcia, os cinco melhores colocados nas pesquisas para o governo de Goiás. O debate na sede da Record TV Goiás começa às seis da tarde e vai ter duração de uma hora e 45 minutos, com transmissão ao vivo para todo o Estado. O intérprete de Libras vai traduzir tudo em tempo real para os eleitores surtos. Os candidatos vão fazer perguntas uns para os outros e o apresentador também questiona. Aqui estão o cronômetro e a urna, fundamentais para não haver injustiça num debate. A ordem das perguntas é definida por sorteio e o tempo é marcado aqui para ser rigorosamente igual para todos. O debate na Record ocorre na reta final para as eleições e vai ajudar muitos eleitores a definirem em quem votar. Eu mesma ainda não me decidi em quem votar. Se você me perguntar, eu não sei. O debate pode te ajudar? Eu creio que sim. Eu vou analisar bastante para poder votar, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente é obrigado a votar. Então eu vou analisar bastante. Vamos ver qual é a ideia melhor dele, né? Qual é que oferece mais vantagem, né? Vão ser debatidos temas como violência, educação, saúde, transporte, moradia. Eu espero que ele fale a verdade, né? Porque o país nós estamos passando a saúde, educação, muito precária. A Record tem a confiança do público pela imparcialidade na cobertura política. Eles vão encontrar aqui na Record o que a gente põe em prática no dia a dia do nosso jornalismo. A imparcialidade e ali também o nosso pezinho na cobrança, por emprego, saúde, educação, segurança, coisa que a população está buscando, né? E o que será que o telespectador quer ver? Qual é a proposta que ele vai ter para a gente, para a gente ter uma decisão, né? Porque para me votar hoje eu tenho que saber qual o candidato vai falar. Sem briga, sem estar atacando um ou outro, entendeu? Assim, com mais educação. É um confronto da democracia, né? É um confronto de ideias. E eu espero que as melhores ideias prevaleçam. Que seja de alto nível. Que seja de alto nível. Então, vamos lá. Vamos lá.